A Associação Leopoldina Juvenil recebeu os convidados para uma noite de gala. Advogados, autoridades, dirigentes e ex-presidentes da OAB do Rio Grande do Sul se reuniram para celebrar a história e projetar o futuro da entidade. A ordem ao longo desses 90 anos enfrentou momentos difíceis e foi fundamental para a defesa do Estado Democrático de Direito, da democracia, dos direitos humanos. A proximidade da corrida eleitoral deste ano não passou em branco durante o evento. A OAB deve ter um papel fundamental nas eleições, garantindo aos eleitores o direito à cidadania e ao voto democrático. Nós temos um dia a dia que as nossas atividades se aproximam, porque os magistrados, evidentemente, para a defesa e o acompanhamento das partes, precisam da figura do advogado. Nós, para ultimarmos os feitos, para efetivamente aplicar o direito e fazer justiça, nós precisamos da atuação. O sistema de justiça, assim como tem o poder judiciário, mas ele precisa dos advogados, precisa dos promotores, tem que ter essa dialética, mas nossa relação insonal é maravilhosa. Nós temos sempre construído muitas coisas positivas juntos. Neste ano, a OAB pretende ampliar a atuação em cidades do interior gaúcho. Uma nova mesa diretora foi empossada em todas as subseções do Rio Grande do Sul. E isso é visto como um diferencial, não só aqui no Estado, mas no cenário nacional. A história da OAB, ela está intimamente ligada com a história da democracia e de diversas outras entidades. E aqui, no caso, nós falamos da nossa cidade. São 90 anos que a Ordem esteve aqui, presente, nestes 250 anos de Porto Alegre. E a OAB sempre vigilante, a OAB sempre contribuindo com a nossa cidade.